Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar assim antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensar assim antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa E senti um alívio Já passei por isso Sabe Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mas não acho alguém O nível Só acho amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Tô indo te buscar vida A galera dos paredões Estouroferinha Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mas não acho alguém O nível Só acho amor incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Mais uma, mais uma pros apaixonados Nada de sofrerinha Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Se eu não te trocaria Nunca Mas não te trocaria Não te trocaria Deixar Como eu te trocaria Não te trocaria eu não te trocaria Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí